Preste atenção nas imagens gravadas por uma câmera de monitoramento. São 2 horas e 32 minutos da madrugada, horário em que um homem aproveita para cometer o crime de furto em uma loja que vende produtos de cama, mesa e banho. O estabelecimento fica na região central da cidade de Manhuaçu. Ele não entra na loja, sentado na porta mesmo, que está com os vidros fechados, mesmo assim ele consegue puxar um edredom. A polícia faz rastreamento para efetuar a prisão desse homem.